Salve rapaziada, aqui quem fala é o Lord Benazes, salve o bando de Cagatron, Carábio Saudites, Ludmilo e mais não sei mais o que Toninho Tornado tá ali, eu trouxe até ele de tanto que eu sou fã Mano rapaziada, não sei nem porque eu tô feliz, não sei nem porque eu tô feliz, sabe por quê? É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, sim, eu perdi dois, eita porra Eu perdi dois funk vídeos Mano, vou explicar mais ou menos o que aconteceu, vou resumir o que aconteceu Mano, é o seguinte, meu objetivo era alcançar a liderança, tá ligado? Vou até mostrar pra vocês aqui como que foi o meu desempenho Vamos primeiro aqui, a minha carreira, né, o que que eu fiz, mano? Ó, foram nove jogos, quatro vitórias, cinco empates, sim, eu tô muito bem individual Tanto é que eu fiz doze gols em nove jogos e duas assistências Mano, o pai tá voando, tá amassando, porém meu time, o coletivo, não está tão bem, mano Por quê? São quatro vitórias e cinco empates Sim, rapaziada, estamos no invicto, não perdemos, porém, não estamos tão bem Aí, mano, o que aconteceu mais aqui, pra mim poder resumir pra vocês Eu falei pro meu agente que eu pretendo ir pro Arsenal Por quê? Eu quero jogar ao lado dos brasileiros, Martinelli, Gabriel Jesus E pá, eu quero jogar ao lado dos meus compatriotas, tá ligado? E pra mim, pro Arsenal, pra surgir o interesse deles, eu tenho que fazer doze gols fora da área Até agora eu não fiz nenhum E deixa eu ver mais o que aconteceu Pra mim renovar aqui com o meu time, eu tenho que fazer dois gols de voleio Ah, mano, a classificação O River Plate está em um quarto Em quarto E o primeiro lugar tá com vinte e três pontos Então vai ser difícil alcançar Mas nós vamos alcançar, mano Se Deus quiser, nós vamos chegar lá Ah, e também, outra coisa que rolou, mano Eu fiz o meu primeiro hat-trick Foi muito emocionante, mas eu perdi o vídeo Então vocês não vão ver isso A única coisa que vocês conseguem ver Olha como eu fiquei emocionado Por quê? Foi no último segundo Último segundo, literalmente Eu fiz o hat-trick e acabou o jogo Tá ligado? A bola rolou, acabou É isso, olha aí Olha como eu fiquei emocionado Primeiro hat-trick, rapaziada Eu vou levar a bola pra casa Ai, chave! Vamos pro primeiro jogo, rapaziada É contra o Racing É isso mesmo? Opa, hoje é jogo em casa, hein Hoje é jogo em casa, já sabe Ó, vá, pô Vamos passar o trator Escuro, perdão Vamos, meu time Tira, tira daí Vamos, meu goleiro Não, mano Já começamos atrás, rapaziada Que vacilo, cara Já começamos perdendo, mano Aí não, velho Aí não, pô Desculpa, rapaziada Toca aí, mano Toma a bola de volta Já devolve pro pai Toma aí, cagatronco Toma lá esse gol Porra, que golaço Meu Deus Desculpa o palavrão aí Seus cagatronco Toma lá Vamos buscar É o meio do mundo Olha esse golaço Ei, Arsenal Tá de olho? Um Vamos, Cracolândio Nossa, que golaço Ah, mano Eu mosquei, 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 mosquei Ih, caramba Mais um empate não, rapaziada Ih, piorou a derrota Sai, goleiro Pum Vamos, vamos Cadê alguém ali? Cadê alguém no rebote? Caramba, velho Pô, time Vacila não, velho Mano, eu não aguento mais empate, rapaziada Mas vai acabar perdendo essa liga, mano Meu primeiro ano Eu quero ganhar, mano Nossa, que bolão Vamos, meu time Vamos, barco Vamos, barco Não, barco assim não, barco Vamos, barco Ai, caramba Eu toquei sem querer, mano Eu tinha apertado antes Meu Caramba, time Desculpa, mano Ei, bora macitar o pai Bora Treze gols, hein Caraca, to bem demais, velho Últimos três jogos eu fiz o que? Um cinco gol, mano Bolaço Ah, que droga É isso Toma lá, então Toma a bola, cala o gol Bolaço Começa o segundo tempo aqui Vamos em busca de Do gol, né Que mais um empate não dá não, mano Isso Vamos, bolaço Tapeu aqui Paulada Isso Isso Vamos Isso Vamos É agora, rapaziada É agora Faz aí, parça Faz Não Por que eu não chutei, velho? Por que eu não chutei, mano? Por que eu não chutei, velho? Que arrependimento, velho Descanteio Última chance Chama o goleiro Ah, mano Por que eu não chutei, velho? Porra, rapaziada Dois empates, mano Dois empates Tá foda ganhar, mano Saiu o hat-trick Vamos Vamos, time Caramba, mano Fim de primeiro tempo Seguimos No 0x0 É agora Agora Isso Nossa, que golaço Meu Deus Que assistência Que golaço Meu Deus Que isso Que isso Rasgou a trave, mano Meu Deus, velho Ó, o Nacho Nacho Sei lá Não tá nada a ver com ele Olha esse golaço Que o meu Padrim fez Olha isso Meu Deus, mano Ó, o Nath De novo Aqui, ó Meu momento agora Golaço Ô Impedido? Impedido? Não Eu achei que eu tava impedido Vamos O homem é Cabeçudo Pra isso que não é Fai gol de cabeça Aqui, ó Eita Não, 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 não Ah, impedido Impedido Falei, mano Não precisa treinar, não Aí, ó Toma Melhor do jogo Na casa dos caras Não, na nossa casa Na nossa casa Quem manda é nós Bora Já comecei como? Tomando bola Toma Ah, velho Ah, o louco Começamos bem, mano Mais uma bike Primeiro gol de bike Pênalti Pênalti Ah, eu tinha que marcar Será que eu marco? Acho que não é eu que cobro, não, né? É eu mesmo, rapaziada Uh, vai vir o hat-trick, hein? Ó, a câmera é daqui Rapaziada Chegou o momento, hein? Primeiro pênalti Gol de pênalti Tá todo travado, mano Esse jogo Bugado Que Ah Que isso Olha Essa mala Ah, agora que tá pegando Ô, mano O FIFA tá bugado, hein, mano Vou falar pra vocês Olha a pressão do homem Ó, golaço, tá? Golaço, tá lá em cima Aí, tô trevendo, tô trevendo Ó o gol Ai Vamos Líder é o caramba Líder é nóis Aqui na nossa casa Quem manda é nóis Vamos, time Vamos Aí Quem manda aqui é nóis, ó Toca pra mim É isso Segundo gol Ah, pelo amor de Deus, mano Que, nossa Por pouco Que chute horrível, velho Agora, contra-ataque Contra-ataque do homem Olha o gol do homem Olha o gol do homem Ai Que nojo Vai sair o hat-trick, rapaziada Aos 18 minutos Já marquei dois gols Vai sair o hat-trick Agora vai sair, mano Vai sair agora, filho Bora, bora, bora É agora, é agora É agora, rapaziada É agora O laço O laço Vamos Renan tá voando, mano Contra o líder do campeonato O Renan Benazzi Simplesmente Meteu Três gols, mano Três gols, velho Falei que eu vou ficar louco Eu vou ficar maluco Ai, mas foi de pênalti Mas foi de pênalti Tá bom Vou fazer mais um aqui Pra vocês verem Mas foi de pênalti Toma aqui, ó O pênalti Toma o pênalti Aí, ó Poker trick Rapaziada Quatro gols, mano Que isso Contra o líder Achei que ia impedir Ele falou Pera, pera, pera Achei que ia impedir Que pancada Ter de uma pancada, mano Vamos 4x0 Com quatro gols Do Renan Benazzi O pai simplesmente Deitou, mano Voou Tá voando Essa temporada É dele, mano Essa temporada É dele Cadê o melhor Do mundo Já deve estar Buscando ele, mano Não é possível, velho Olha isso, mano Que isso, mano Que isso Nove finalizações Certas E quatro gols, mano Que isso Parece que eu tô Jogando no modo Ex Eu quero ver O vestiário Como vai ser, mano Tô ansioso Pra ver o vestiário Pra vocês terem noção, ó Mais uma bola Pra casa, viu Que isso Eu tinha que ganhar Duas bolas Ih Vai ele Não, na moral No mínimo Cadê os patrocinadores? Cadê a Nike Atrás Adidas Os caras tão me perdendo É isso mesmo? Feliz aniversário Oxi, mano Não sei quais são os seus planos Mas espero que você tenha Um dia maravilhoso Hoje é meu aniversário, mano Nem sabia Obrigado Elogio o resto da equipe Ah, que equipe o quê? Equipe fui eu Eu fiz esse jogo sozinho, mano Treze jogos Seis vitórias Sete empates Coletivo Não tá bem ainda Porém Não temos nenhuma derrota Dezoito gols Em treze jogos Três assistências Mano De best De best Mano Vocês querem ver Como eu tô diferente Como que eu tô Mano Tô disparado lá na frente Quer ver? Ó O segundo artilheiro Aqui é o Martínez Do Racing Onze gols